O mandado dele está mais buraco. O mandado dele está mais buraco. Onde tem o dinheiro? De higienização. A instituição colocou pra nós. Ele quer desembotizar a população. Quem está procurando minha régua na sua casa, ele está no ar, ele olha. Como ele vai ficar aqui? Está sentado no nosso aço. Ele vai colocar você se euacha na sua casa. Obrigado. 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 Obrigado.